O que é que você manda por aqui? Quem dá as ordens sou eu, quem manda sou eu, e você vai pagar pelo teu irmão, eu não me esqueci o que teu irmão fez na minha família, tenho certeza que você também não, quem apanha o malandro nunca esquece, conhece este ditado? Claro que conhece, agora vem você querendo dar um golpe de estado, seus dias de malandro acabaram, otário.